Dê, um amistoso já é uma preparação para reiniciar aí os campeonatos aqui na cidade e já é uma boa preparação aí do Cruzeiro aí, para não perder aí o ritmo do futebol, né Dê? É, realmente, todos os times estavam bem parados, né, por causa da pandemia aí, mas foi um joguinho bom, o time deles não bateram, nós também joguímos certinho, apesar de faltar bastante, faltou o goleiro nosso, o Canjiquinho teve que se esforçar e ir para o gol, faltou mais jogadores, mas estavam aí ganhando o D4-3, uma bela partida, e vamos indo lutando aí, para sábado nós temos um jogo valendo pelo campeonato e é a disputa em primeiro lugar, vamos vir com tudo para nós sairmos primeiro e chamar a decisão para dentro da nossa casa. E os veinhos estão correndo demais, hein? Tem uns veinhos que correm mais do que a gente, né, eu já sou velho, tem uns correndo mais do que nós, está correndo na ordem, mas só nos amistosinhos. Josma, é um amistosinho gostoso, amistosinho antes de reiniciar todos os campeonatos de cidade, porque próxima semana já começa aí as voltas dos campeonatos e começa aí valendo três pontos, né? Pois é, hoje aproveitamos a oportunidade de ter o sábado livre, né, o time da Cotia também, então nós resolvemos fazer um amistoso aqui para nós começar a se reprogramar, né, nesse período novo, esse período de ausência de futebol por muito tempo aí. É bom que as equipes, né, os jogadores já têm uma certa idade, né, nós vamos recomeçar o sênior na próxima semana, e é bom para todo mundo começar a retirar as ferrugias dos tornozelos e recomeçar um campeonato no sábado aí que nós temos uma rodada bastante importante. Em 45, podemos falar que é bem jogado e os velhinhos correm demais, né? Eu considero assim, o campeonato sênior é um campeonato que deve servir de exemplo para os demais, porque já são atletas que superaram quando eram amadores, quando eram veteranos, e hoje já são resistentes, então eu considero o campeonato mais exemplar de todos os de Guarapuava, não o mais competitivo, mas o mais exemplar de todos justamente porque nós damos o exemplo para gerações mais novas, para que as pessoas que chegam aos 45, 50 anos continuem jogando bola. Então isso é muito importante e nós temos que incentivar sempre os campeonatos de categorias maiores.